Sinta seu corpo acomodado, amparado. Inspire e solte o ar devagar, inspire e solte. Ao inspirar o ar, você se conecta com o teu eu superior. A parte divina viva em você. E ao soltar o ar, você ativa a energia da fluidez. Aquela energia inteligente que liberta. Todas as amarras, todo o peso. Ao inspirar, mantendo essa conexão com o seu eu superior. Você respira a certeza de um amanhã sempre melhor. Inspire e solte. Inspire a vida, a alegria, a saúde plena. Solte toda a energia que precisa ser transformada. Renovada. Para que você siga caminhando. Aprendendo. De forma leve. Armônica. Inspire. E solte o ar. Inspire. Inspire. E solte. A cada respiração, mais luz. A cada respiração, mais paz. Atos do ar. Continua mais das proximas doenças. 計 voltas cousas. Inspire. E solte. 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 e solte. Concentre a sua atenção no seu coração. Visualize três chamas. A central é amarela, dourada. A do seu lado esquerdo é rosa e a do lado direito, azul. Com essa respiração, ao inspirar e soltar o ar, você ativa a sua chamatrina sagrada. Ativa a tua divindade trina, manifestando os três atributos do espírito. Inspire, solte. Inspire, solte. Inspire e solte. Permita-se a cada respiração que essas chamas potencializem sua força dentro do teu coração. Essa chamatrina. Tão potente. A cada respiração. Ativa com perfeição e equilíbrio o teu sistema imunológico. Dissolve qualquer resíduo de mágoas e ressentimentos. Vai permitindo e te dando condições emocionais para desenvolver um relacionamento mais harmonioso com o externo. A cada respiração, a potência da chamatrina se expande. Dissolve os véus. Dissolve os véus. Que de alguma forma te impediam de expandir ainda mais a sua consciência. E a cada respiração, nessa transição, nesse entrelaçamento dessas cores azul, dourada e rosa. O teu padrão vibracional se eleva ainda mais. A cada respiração, a sensação de amparo, proteção e encaminhamento. Tornando-se cada vez mais concretas. Mais reais. Inspire e solte o ar. Sentindo a força dessa ativação. Você permite que essas energias puras se expandam do seu coração. Transbordando os teus poros, tuas barreiras corporais. E purificando tudo ao teu redor. Purificando a forma como você se relaciona com o externo. Purificando a forma como você digere e ressignifica o que recebe do externo. A cada respiração. Profunda. Suave. Você permite essa expansão da consciência do teu poder divino. da sabedoria divina. Do amor divino. Inspire. Solte. Visualize essa chama trina intensa em teu coração. rosa, dourada e azul. Então, você inspira o ar. E ao soltá-lo. Sente que respira essa frequência de amor. Amor que nutre todas as tuas células, teus órgãos, teu sangue. Inspire. Inspire. Solte o ar devagar. Visualizando essa chama dourada. Entrelaçada a chama rosa e a chama azul. Permita que essa luz destrave ainda mais a tua sabedoria interna. Ativando todo o teu conhecimento verdadeiro. Inspire. Solte. Sinta a luz azul da chama trina. Resgatando o teu poder divino. Onde você se sente como um Deus co-criador. consciente. Respirando. Respirando. Sentindo. Vibrando. Inspire. Solte o ar. Inspire. Solte o ar. pearlão ropa. Em teu benefício. Renstando. Respirando o seu trabalho. Removendo bloqueios. Medos. Resistências. Local. Em cada expiração, fica mais presente essa sensação indescritível de pertencer ao todo. Aquela sensação gostosa de se sentir em paz, sendo quem você é, verdadeiramente. A cada respiração, você sente o amor de Deus no teu chakra cardíaco. Sente a sua verdade. Sente essa força, o amor, o poder. Inspire e solte. Sim, esse amor. Eu reencontro com teu eu verdadeiro, teu eu sagrado. Tudo aquilo que sempre buscamos, sempre esteve esperando por nós, dentro de cada um de nós. É maravilhosa a sensação desse reencontro. A descoberta de que você é Deus em ação. Inspire e solte. Mentalize. A chama trina. A chama trina. que habita o meu coração. É ativada, se expande, irradiando sua luz por todo o meu ser. As virtudes da fé e do poder divino de criação, do amor divino incondicional e da sabedoria divina, são agora ativados e unificados em todo o meu ser. Respire profundamente. Mentalize. Eu sou a chama trina que habita o meu coração. Eu sou a luz da minha alma. Eu sou o potencial divino da minha alma. Eu sou o propósito divino da minha alma em ação, aqui, agora. Agora e para todos sempre. Inspire. Solte. Inspire. 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 Solte. Essa luz, essa chama trina permanece ativa dentro do teu ser. Porque o trabalho não termina nunca, mas a forma como o acessamos torna tudo cada vez mais leve, mais suave. Fique presente. Inspire. Respire. Respire. Eu recebo esse presente de liberdade infinita. Compreendendo que não é mais possível me render ou retroceder. Eu estou de frente para a luz. E a luz, a luz infinita, continua pulsando em meu ser, pronta para tudo. Para tudo transmutar. Assim é. Está feito. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.